Fala galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês que eu tô fazendo lives direto na StreamCraft E com premiação rapaziada, se você quer um gift card, ganhar gemas aí, 1200 gemas Ou quem sabe aquela oferta que tá na loja com baú, token, gemas, ouro Cara, essa é a hora, é só você clicar no primeiro link aí do botão aí de baixo aí na descrição E ir lá pra poder concorrer a essa belezinha aqui ó Quem sabe você não sai hoje com aquela oferta de 70 reais, imagina Então é isso, vai lá, vamos pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruno Clashinária, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje estou aqui porque hoje é aquele dia muito bacana que a gente vai comprar tudo da loja Poder aí abrir todos os baús que tem lá, ganhar os tokens também, começar a montar, trocar nossas cartas pra deixar nossas cartas mais upadas Então vamos começar aí já daquele jeito Vamos abrir esse baú aqui ó, baúzinho de ouro que eu deixei abrindo aí durante a noite 522 Tesla, também tem Goblin com Dardo, Cabana de Goblins, X-Bow Tá, não foi dos melhores, eu concordo Vamos pedir aqui, já que hoje é domingo né, domingão épico Vamos pedir então uma carta épica é claro E eu vou pedir aqui o nosso amigo Goblin Gigante Porque se me doarem aí, eu já vou ficar muito próximo de conseguir passar ele pro próximo nível Então tá pedido Goblin Gigante, Gigante Goblin Bom, deixa eu ver aqui Temos aqui um desafio horrível, aquele que é o pior desafio que já existe Mas também tranquilo, não vou jogar ele mesmo, não quero nem saber dele Deixa pra lá, joguei uma vez porque me passei nervoso mano Bom, mas hoje a ideia é comprar as ofertas manos Inclusive, você pode ganhar ofertas lá no meu Twitter e também na Streamcraft mano Na Streamcraft vai pra lá porque você pode participar do torneio e ganhar aí, quem sabe, essas ofertas Então o link tá aqui na descrição manos Bom, é o seguinte, temos aqui as ofertas Ó, um baú do Rei Lendário, mais 1200 gemas, mais 20 mil de ouro, mais 3 tokens lendários Vale muito a pena, muito a pena mesmo E é claro, vamos descobrir os segredos por trás dessas imagens, né Aqui embaixo nós temos outro baú do Rei Lendário, 40 mil em ouro, 3 tokens épicos Aqui do outro temos também um baú do Relâmpago, 3 tokens raros e 22 mil em ouro Depois temos um outro baú do Relâmpago com 3 tokens comuns, 7 mil em ouro Bora lá então, daqui a pouquinho vamos comprar Mas antes vamos aqui aproveitar o Domingo Épico, né Presente Épico, veio Pecona Gostei, mais uma peca pra gente aí, muito bom, né Sempre muito agradável ganhar uma pequinha ali pra poder deixar ela no nível máximo Vamos lá então, mais mil aqui na máquina voadora Mais 1500 aqui nos magos 3 mil aqui no bairro de bárbaros E 4 mil aqui no bairro de goblins Comprando tudo, é claro Estamos com 1 milhão 111 mil em ouro Agora chegou a hora de comprar as ofertas, meus amigos Vamos lá então, comprar tudo Que eu quero só ver o que que tá rolando aí por trás dessas imagens Uma hora depois Compramos a primeira oferta, vamos lá então Tem baú do Relâmpago, pelo que eu vi são dois baús do Relâmpago, meu Isso daí eu não tinha prestar atenção, mas vamos lá Vamos ganhar aqui as cartas que a gente quer Vamos lá, pegamos só carta horrível Isso quer dizer que o Relâmpago aí, os raios vão ser muito úteis Vamos lá, primeira troca, peguei balão Vou deixar por enquanto Agora vamos trocar ali a torre de bombas, né Veio Valkyria Vamos tentar trocar aqui a carta comum agora Arqueiras, não veio uma boa Veio ouro ainda Vamos ver se a gente vê alguma carta Tá, veio gangue de goblins Ai caramba Vamos de novo ela, tentar sorte Veio goblins, tá tranquilo, não tem problema Ganhamos ouro extra Valeu pelo balão e pela Valkyria Temos mais um pra abrir Olha que beleza, galera É muito baú hoje, hein É muito baú hoje Vamos abrir aqui Porquinhos eu vou deixar Príncipe das Trevas, cara Eu não me recordo agora se eu tô com ele no nível máximo Mas eu vou trocar porque eu acho que eu tô Eu não me lembro agora direitinho Mas Esqueleto Gigante eu não quero Tornado Tornadão, né Tornadão Eu vou trocar também Tornadão eu vou trocar Hum, espelho Tem que trocar X-Bow, mano Ai meu Deus, tem que trocar Carrinho de canhão Beleza, carrinho de canhão Tá valendo Tá melhor do que tava aí Porquinhos eu deixo lá porque era o que eu queria realmente Abrimos dois baús do relâmpago Ganhamos ali o token comum Três tokens comum E mais sete mil em ouro Hoje nós ficamos ricos Mais uma compra Bora lá então É agora Compramos e vamos abrir aqui Nossa, essas são quatro baús do relâmpago Quatro baús do relâmpago É muita coisa, mano Meu Deus do céu Vamos lá então Vamos escolher nossas cartas Vamos escolher nossas cartas Caçador eu vou deixar Vou tentar trocar aqui a Mosqueteira Mosqueteira eu vou Ah, a mosqueteira já tem pra ir no nível máximo Então Porcos Boa E agora vamos tentar trocar aqui a carta comum Pra ver o que aparece Vamos lá então Mais uma vez Tá Vamos tentar mais uma Pra gente é indiferente a carta que vier Então é isso Veio ouro Não tem problema Vamos lá Vamos pro próximo baú do rei Do rei não Baú do relâmpago Vamos ver o que a gente ganha Tudo horrível aqui as cartas Príncipe já tô no nível máximo Beleza Vamos trocar ele Bebê dragão já tá no nível máximo Vamos trocar ele também Lançador Vou deixar o lançador aqui de buenas Vamos tentar pegar porquinhos Hum, corredor Já tô com ele também Pro nível máximo Mega servo também Pra ir pro nível máximo Já tá no nível máximo Mas não tenho mais trocas Então ficou assim Mais um baú agora Essa é a hora Vamos que vamos Porquinhos Ganhei 20 porquinhos Vamos tentar trocar agora Pro Ah, eu não tinha O príncipe no nível máximo Então Tá bom, não tem problema Tá tranquilo Vou deixar assim porque Eu não tenho também no nível máximo A bola de neve Já partiu Vamos pro último baú então Partiu, partiu, partiu Foi Executor Vou deixar lá Vou tentar trocar aqui Pra tentar pegar Hum, eu ia tentar pegar porquinhas Mas tá bom assim Eletrocutador Vamos aqui Tentar pegar as cartas novas Aqui As cartas novas Recrutos reais Vamos ver o que aparece ali Por enquanto não Por enquanto não Mais um Mais um Não deu Então é isso Já fechamos a segunda oferta Por enquanto essas daqui Não tem imagem atrás Vamos então agora O bicho vai ficar mais sério Rapaziada Porque agora é 40 mil de ouro 3 tokens épicos E um baú do rei lendário Vamos lá então Partiu Comprar oferta É agora Compramos mano Vamos lá então Temos aqui a oportunidade De escolher 7 cartinhas Vamos lá Primeiro escolha Minipeca Ou a mosqueteira Vou pegar a minipeca Porque a mosqueteira Já tá pro nível máximo Pelo que eu vi Ah a minipeca também Então beleza Tá tranquilo Vacilei Vacilei demais Bom vamos lá então Temos agora Agora sim Patifes Vamos pegar 31 patifes E vamos pra próxima Tá quase chegando Falta bastante Mas tá valendo Tá valendo Vou pegar agora O bárbaros de elite Pra poder deixar cartas Pra trocá-la também E é isso Vamos pra próxima Agora também Agora tanto faz né Qualquer coisa aqui Dá na mesma É ouro extra Vamos lá então Mais uma Temos aqui Eletrocutadores Ou golem de gelo Vamos então Para eletrocutadores Tá valendo Muito bom E agora a penúltima escolha Caçadores Ou carrinho de canhão Meu Deus hein Caçador ou carrinho de canhão Eu vou botar meu caçador Porque cara Tá muito forte realmente Acho que vale a pena investir nele E tá aí Carta lendária Então agora é a hora De você poder aí Votar qual a carta lendária Você acha que vai vir Nessa abertura de agora Mano Comenta aí Qual a carta lendária Você acha que vai aparecer Bruxa sombria Mago elétrico Coloca duas aí Quem acertar Põe a primeira Baú 1 E aí as duas opções Porque vai ter um baú 2 Que daqui a pouco Eu vou abrir Então é isso Vamos lá Então eu acho que vai vir Bandida e Mega Cavaleiro Vamos ver se eu acerto também Partiu Vamos lá Tá valendo Lendária Agora pra gente Aqui Mega Cavaleiro E Mago elétrico Errei uma Errei uma Eu falei bandida No lugar do Mago elétrico Mas tá valendo Vamos então escolher agora Mago elétrico Ou Mega Cavaleiro Eu vou Eu vou De Meu Deus Agora Fiquei Agora fiquei Complicado Vamos aqui De Mega Cavaleiro Porque A gente tá Mais próximo De chegar aí Pro nível 12 Com ele Do que E chegar no nível 13 Que é o nível máximo Com o Mago elétrico Então escolhi o Mega Cavaleiro Vamos lá Comenta aí Se você acha que eu fiz A escolha certa Ou não Também É bom É bom comentar aí também Bom Conseguimos abrir aqui Ganhamos os tokens Épicos Ganhamos o Ganhamos o ouro 1 milhão 192 mil E também Ganhamos A carta lendária E também as outras cartas Pra poder completar Nossas Nossas upadas E agora Vamos pra abertura Principal É agora ou nunca Chegou a hora Pra vocês aí Acompanharem Mas antes de tudo Não esqueça de deixar Seu like aqui embaixo Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder Mais nenhum vídeo Manos Não faz isso Não esquece de se inscrever Agora mesmo E é claro Aqui ó Você tem a oportunidade De ganhar Gift cards Muitos gift cards Pra vocês Aqui no canal Bruno Clash Então vamos lá Vamos abrir aí A última oferta A oferta mais top Essa vem em baú Do Rei Lendário 1.200 gemas 20 mil em ouro E 3 cartas 3 tokens lendários Vamos lá então Partiu É agora 2 mil anos depois Compramos mano Na última oferta aí Do dia de hoje Vamos lá então Temos 7 cartas pra escolher Bora começar Bom aqui já começamos com escolha Que dá só ouro Então é ouro Tranquilão Não tem problema Aqui tem fornalha Ou foguetão Foguetão já é pra ir Pra doar E fornalha ainda não tá no nível máximo Então vamos de fornalha Pra tentar chegar no nível máximo Mais uma carta aqui Mais uma carta aqui Temos bola de neve Ou ouro Bola de neve né Bola de neve Porque a gente quer deixar todas as cartas Mais fortes possíveis E é claro Qualquer reviravolta aí De atualizações Updates Acaba melhorias Acabam deixando uma carta muito forte Então bora lá Vamos lá Agora 5 lançador Ou 5 exército de esqueleto Vamos lá então Vamos de lançador 5 lançadores Pra gente poder conseguir Chegar aí no nível máximo O mais rápido possível Agora aqui Ouro ou ouro Então Vamos de Mais ouro Vamos de mais ouro Do que ouro E cartas pra doar Então é isso aí 1219 Já chegamos Duas cartas Vamos lá então Agora é 18 Príncipe das Trevas Ou 18 Relâmpagos Eu vou escolher 18 Príncipe das Trevas Pra poder chegar mais próximo Do nível máximo Tá aí 118 Faltam aí 82 82 82 cartas Vamos lá então Essa é a hora Da segunda escolha de baú Você vai colocar aí embaixo Quais as cartas lendárias Que eu vou ganhar Neste baú Neste segundo baú Então você colocou 1 E colocou as cartas Que você achava Agora coloca 2 E as cartas que você acha Que vai vir neste baú Agora eu vou chutar Bruxa Sombria E Mineiro Beleza Bruxa Sombria e Mineiro É meu chute Vamos lá então Partiu É agora Foi Carta lendária Do última Da última oferta É Bruxa Sombria e Cemitério Hoje eu já tô acertando uma Só tô acertando uma E agora adivinha Qual que eu vou escolher É óbvio que é Bruxa Sombria É óbvio Quem me conhece sabe Que é Bruxa Sombria 12 barra 20 Faltam 8 bruxinhas Pra gente poder colocar No nível máximo A nossa Bruxa Sombria Muito bom Gostei demais E vamos ver agora Qual o segredo Será que tem alguma coisa Por trás daquelas imagens Ou não É só uma imagem mesmo Do que tava lá Vamos ver agora Conhecer E saber O que vai aparecer Partiu Nada de imagem nova Não tem imagem nova É realmente A imagem Da oferta Tá adquirido Conseguimos fechar Todas as ofertas Que estavam disponíveis Aqui pra gente Muito bom mesmo E é isso rapaziada Acho que deu pra ter Bastante abertura Olha esse baú Olha esse baú Cara Eu vou comprar um desse baú Só pra ver O que vai dar Então vamos lá Mais um baúzinho aqui E é isso aí Esse é o baú da sorte Vamos lá então Primeira carta é Bola de neve Deu sorte E agora Próxima carta Também é uma da sorte Veio 50 porquinhos Muito bom pra gente E agora quero a bruxa Eu quero a bruxa E vai vir carta lendária Olha isso Ganhamos a terceira Carta lendária Nesse vídeo Ganhamos 8 barril de goblins Não pegamos a bruxa Mas não tem problema Vamos ganhar uma carta lendária Galera E agora Vamos lá então Descobrir qual é Essa carta lendária Partiu Carta lendária no baú Dá sorte Muito top E foi arqueiro Mágico Arqueiro mágico Terceira carta lendária Do vídeo De hoje E aí gostaram rapaziada Um vídeo um pouco mais longo Mas valeu a pena Né rapaziada Ganhamos bastante coisa E agora Se você quer que eu faça um vídeo Gastando esse 1 milhão 221 mil Upando as cartas Aqui que eu tenho Comenta aqui embaixo Hashtag Upajá Upajá Pra eu poder saber Que vocês querem Que eu bote Os decks aí No nível máximo Tamo junto galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Um vídeo meio maluco Mas muito legal Muito engraçado Eu gosto bastante De abrir esses baús E acho que vocês também curtem Então Muito obrigado Por ter assistido até aqui Se você assistiu até aqui Comenta aí Água Pra eu poder saber Que você viu Até o final Esse vídeo Tamo junto galera É nóis Um abraço Do Bruno Clash Fui